Pouca coisa mudou, o responsável pela nossa tragédia não assimilou Que pra mudar é necessário mais que discurso No percurso falei com gente estúpida Penso no que diz nossa bandeira, fica em dúvida O que será que eles acham de nós? Que não sabemos falar, que não sabemos votar Nossa voz tá no ar Por mais que eu tenha espírito de mudança Vejo contradições que me causam desesperança Ver tanta gente ignorante Tratando gente humilde de forma arrogante Deselegante ao lidar com a maioria Que fala com sotaque de periferia Na correria, sobreviver na covardia Daquele que nos retribui com antipatia A superação me emociona Mas a apatia dos irmãos me decepciona Vivemos na democracia que não funciona Condição social que aprisiona Vários vão malona, sentados na poltrona Recebendo bordas que serão ditadas na telona E nos deixam como herança Uma verdadeira erupção de criança Na minha lembrança Não dá pra esquecer o que eu vi Na lembrança Não dá pra esquecer o que senti Percebi que a polícia continua sendo braço governamental Na favela de Semino Mal Com suas fardas e caverões A serviço daqueles que controlam opiniões Que roubam milhões Donos de mansões Constrói a riqueza com a fraqueza de multidões Tubarões Engolhem o peixe pequeno Não vejo plantação de coca no nosso terreno Vai além Vejo plantações de vida De sonho, de morte, ferida Que não cicatriza Que não ameniza Se o clima tiver tenso A paz não se estabiliza Pra mim é muito fácil de ser entendido Sem educação vários de nós vai virar bandido E a nossa pena não é branda Perdemos a infância, a juventude A fila anda Menos pra quem tem família com dinheiro Quem paga pelo erro do filho o tempo inteiro Atitude que eu não me identifico Bateram na empregada só porque o pai é rico Pai que vai a público falar de ética Sem saber que o filho é envolvido com droga sintética Vida frenética Fazendo merda pela rua Com a certeza que a justiça é menos energética Não é assim com a gente Nova operação policial leva a alma de um inocente Deixa a criança ferida Com bala perdida Mais punição como medida Revelando incompetência Tem o complemento no refrão que é na sequência Combatente, não aceita Comando de canalha que a nós não respeita Excluído, iludido Quem nasce na favela é visto como bandido Rouba muito, magnata Não vai pra dar cadeia e usa terno e gravata Causa e efeito Só dever, sem direito Combatente, não aceita Comando de canalha que a nós não respeita Excluído, iludido Quem nasce na favela é visto como bandido Rouba muito, magnata Não vai pra dar cadeia e usa terno e gravata Causa e efeito Só dever, sem direito A corrupção permite Que a atrocidade ultrapasse seu limite Por mais que parte da elite Evite um afrogenocídio Existe Onde pessoas morrem por conta da cor Com sobrenome comum não temos valor Artista caô Que fala de amor Não fecha com nós Nem na hora da dor Por isso eu faço do meu palco Um púlpito Usando minha voz contra o Brasil que é corrupto Impunidade fala mais alto Os homens de preto sobem o morro Pra defender o asfalto Que impotentes assistem a tragédia Do deslível entre a favela e a classe média Que trata o gueto como se fosse a África Numa distância que nem chega a ser geográfica Distanciamento provocado pelo preconceito Como se nascer aqui fosse um defeito Não é É parte do destino que você Ajudou a escrever Quando não quis se envolver Vem, vem aqui Combater a consequência De política de ausência Que resulta em violência Se o foco não for mudado Não terão resultado E o ódio na juventude é uma tendência Sem escola Sem escolha Expectativa de vida Até que o crime te recolha Vários do lado do bem São empurrados pro mal Vítimas da convulsão social País tropical Povo sensual Fábrica de gente em condição marginal Que não conseguem pensar Que não conseguem falar Parasitas não irão prosperar Combatente não aceita Comando de canalha Que a nós não respeita Excluído Iludido Quem nasce na favela É visto como bandido Roba muito Magnata Não vai pra dar cadeia E usa terno e gravata Causa e efeito Só dever Sem direito Combatente Não aceita Comando de canalha Que a nós não respeita Excluído Iludido Quem nasce na favela É visto como bandido Roba muito Magnata Não vai pra dar cadeia E usa terno e gravata Causa e efeito Só dever Sem direito O bonde tá formado MVVU, Camila, CDD Junto e misturado É lado a lado O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para Só quem tá formado No bonde que bota a cara O bonde não para O bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, tamo junto novamente Os preto da favela que virou linha de frente Acreditando, carregando no peito Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto Pra que não acreditou, veja bem que se enganou O bonde passou, levantou poeira, atropelou Quem não foi, ficou, deixa que agora a favela invade Cada vez mais junto é nós, fortalecendo o vacinar Demorou, é nóis, cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Quem é pisoteado, a vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis Vamos, que a caminhada é longa, o bonde não para Tem que tá ligeira que só aluga pra quem Encarar na vida, vivida, sofrida, já demua a partida Vem comigo, que a passagem é só de ida O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara É pra neguinho enxapar e não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar pra poder constar Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a fera A credibilidade supera o otário que vira fera Falando mal daquilo que tá dando certo Não faz nenhuma mais na foto que a tabela O bonde faz, muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja aqui como se faz Dando sequência na luta dos nossos ancestrais Que deixaram a guerra para nós como herança A guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa No bonde só quem é, na fé, é nós, já é, homem, mulher, falou, quem não se confirmou Mete o pé O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara É pra neguinho chapa Chapa Toco, troco, troco pra vários espaços É o nosso plano de paz Tem que se ligar, se conectar, se conectar pra poder constar Toco, troco, troco pra vários espaços É o nosso plano de paz Demorou, é nóis É pra neguinho chapa 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 Cada mãe sabe a dor que sente Quando vê o filho sendo queimado como indigente Na mão de nossa gente, do mesmo ambiente Lógica contrária, infelizmente Mãe que prepara o velório da filha Vê o bem mais precioso, rubi, família O rosto traz marcas das porradas da vida Com a proximidade da conduta bandida O coração cheio de calo E a naturalidade de quem já viu várias almas e de ralo Faz dela mais forte, às vezes insensível Levando na guerrilha do jeito que é possível Mãe que chora, se humilha, levanta Com o óbito do filho bem talado na garganta Faz oração pra santa, de vez em quando ela canta Pra ver se todo mal a voz espanta Essa é mais um nada que o tempo não vai curar Com o passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estrague inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou, não Novinha acordada a noite inteira Diversão de falcão conhecida como boqueteira Adolescente, conduta, adulta Tratamento VIP, pior que prostituta Início da vida aparece em momentos finais Contato bintmo por causa de cinco reais Vive seu drama, bem longe da cama Trabalha com uma boca quando o jovem lhe chama Uma pedra de crack é o pagamento Às vezes vai pó, beck, depende do momento Aparentemente sem prazer Faz por fazer, se arrisca sem ter medo de viver Ausência do amor com a presença do dinheiro Faz a mãe levar da filha junto pro puteiro Saliva com sêmen, meninos que gemem As pernas e as estruturas se tremem Essa é mais um nada que o tempo não vai curar Com o passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estrague inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou, não Presidiária solitária na cela Andorinha na gaiola com saudades da favela Assinou delito por causa do marido Ex-presidiária hoje solta e não é mais bandido Foi fortalecido por ela enquanto preso Ela rodou, ele foi solto e não fez o mesmo Hoje ela paga o preço, abandonada Cheia de esperança na visita, mas nunca tem nada Encontra abrigo nas colegas de prisão Dividem o abandono e a falta de atenção Se relacionando com outra mulher As leis do cárcere Não exatamente o que ela quer, mas o que tem Sem ter o carinho de alguém da família Sem notícias da filha que pode tá na trilha Da quadrilha que pôs sua mãe nessa guerrilha A lágrima no rosto dela brilha Essa é mais um lado que o tempo não vai curar Com passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estraga inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou não Essa é mais um lado que o tempo não vai curar A vida não te deixa mais sorrir Menina que vem, bandida que vai Mas a vida não acabou não MV Bill, Charlie Brown Jr. Conexão Rio Santos Mexeu com a família agora se vira Segura sequência sai minha quadrilha Quando o áudio domina Dom, 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 domina Assim, lá, se não, assim, não, que virou nunca Quando o áudio domina Dom, 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 domina Vem, vem, vem Toda vez a mesma história Criança correndo, mãe chorando, chapa quente Tiro pra todo lado, silencio na praça Um corpo de um inocente Chega a maldita polícia, chega a polícia O medo é geral Armado, fardado, carteira, sem nada Com bode ou na cara, pronto para o mal Mais um preto que morre Ninguém me socorre A comunidade na cena A arma dispara O pano com a meta parece Até cinema não é É real As armas não são de brinquedo Quando a polícia invade a favela Esparra aterror e medo É gente da gente que não nos entende O som de violência O corpo estendido no chão Ao lado de uma poça de sangue Consequência Do despreparo daqueles que eram pra dar segurança Que ganha aumento por bravura Quando tudo termina em matança Refém do medo Guerreiro do inferno guiado por Jesus Na escuridão Tentando buscando baixar uma luz E por falar Fazendo uma curva Uma viatura Vou ter que dar uma parada Porque agora vou ter que levar uma dura Como sempre acontece Tapa no saco Me chamam de preto abusado Documento na mão Vinte minutos depois Eu tô liberado É complicado ser revistado Por um mulato fardado Que acha que o preto Favelado é o retrato falado Sempre foi assim Covardia até o fim A porrada que bate na cara Não dói no playboy Burguês só dói Em mim Programado pra matar Atire depois vai perguntar Se ele trabalhava ou se traficava Só sempre deitado no chão militar Enxeram a revolta na cabeça da comunidade Que é marginalizada pela sociedade Que se cala escondida no seu condomínio Na favela da império A lei dos renocídios 90% da população Não manda de arma na mão Não confia na proteção Medo de cadeirão Vê fuzil na mão Fica deitado no chão Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Vem aqui que tem Quando o ódio dominar Não vai sobrar ninguém O mal que você faz Reflete em mim também Respeito é pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem Vem aqui que tem Autoridade vem Evade sem critério nenhum Som na sirene, o cheiro de morte derrubaram mais um Na frente do filho, eles quebraram o pai O Zé Povinho fardado, vem, entra, mata e sai Ceste é julgado, corrompido, alienado Revoltado, fracassado, vai pintando esse quadro O quadro do filme da sua vida O quadro de vidas e vidas da maioria esquecida Decorrente do descarto e da corrupção Moleque que é seu, não tinha emprego, então virou ladrão Menor borrado, por aqui tem de montão Morre um, nasce um monte com maior disposição No pensamento de todos aqueles que a lei das favelas são fiéis A revolta te consome e dá cabeça aos pés No pensamento de todos aqueles que a lei das favelas são fiéis A revolta te consome e dá cabeça aos pés A falta de perspectiva sem a possibilidade De escolher o que é melhor pra sua vida O que é a revolta na cabeça da comunidade Que é marginalizada pela sociedade Que se cala escondida no seu condomínio E não nem dava fé, nem da império de genocídio Sua dura vida lhe ensinou a caminhar com as próprias pernas Essa corda você se livra do mal que te corrói E te destrói Porque o crime não é o creme, bota a cara mistere Qual é a mané? O que que há? Vacilou, virou murrá Porque o crime não é o creme, bota a cara mistere Qual é a mané? O que que há? Vacilou, virou murrá Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém O mal que você faz, reflete em mim também Respeito é pra quem tem, pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém O mal que você faz, reflete em mim também Respeito é pra quem tem, pra quem tem Quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém O mal que você faz, reflete em mim também Respeito é pra quem tem, pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém O mal que você faz, reflete-me também Respeito é pra quem tem, pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem Quando o rádio domina, dom, 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 domina Vácil, vacil, vacil, com bebe, pugá Quando o rádio domina, dom, dom, domina Quando o rádio domina, dom, dom, domina Vácil, vacil, vacil, com bebe, dogun, há Quando o rádio dominar Então me desespero Enquanto eu fumo depressa A vida passa E a sombra da fumaça Me faz adormecer Acorda, levanta Ficar se lamentando no quarto não adianta Aqui temos a planta, não precisa carta branca Quem espera não alcança, cansa de esperar Vai ficando pra trás e vendo a fila andar Tem que ser do gelo pra não sucumbir Reencarada a vida para não cair Valorize a força do seu pedigree É sem tempo pra chorar Tem que ter suor pra conquistar Enquanto você fuma a vida passa E a sombra da fumaça te faz adormecer Vitória só a quem fizer por merecer Acredito em você, tem que ser Mas tem que ter atitude Deixar de ver novela que faz mal para a saúde Sei que você pode muito mais como virtude Mude que o relógio não para É só você na batalha Sem jogar a toalha Atenda ao chamado Se apresente que você foi convocado Seja fugitivo da prisão sem múlio De olhos abertos pra não dar tiro no escuro Correndo atrás pra chegar na frente A vida em jogo em você é mais um concorrente Que tá ciente Que se tira a lição da dor Combustivo inteligente pra se tornar vencedor Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte O relógio continua trabalhando Porque o nosso tempo tá passando Se não plantou não terá o que colher Será uma menos sem ter como escolher Ainda dá tempo de buscar conhecimento Na literatura que te traz o crescimento O estuda escuda tudo Sem ele é como se você ficasse mudo Invisível Assim o mundo te espera Se não buscar o seu espaço pro espaço Já é Tem que ser bom construir alternativa Pra manter no peito a sua chama sempre viva Então viva Seja você mesmo o mestre da sua cabeça Bote a cara para que o mundo não te esqueça Apareça Não deixe o desespero pegar Quando você tiver no ringue vai ter que lutar É uma disputa Você tá na próxima luta Defenda a sua honra e sua conduta Guerreiro, guerreira Não marca bobeira Tá firme na luta Comendo pela beira A vida é uma doideira Que não se move vir esteira Os tempos atuais não estão pra brincadeira A ideia é de primeira Se a regra não te favorece Seja exceção na vida verdadeira Então liberte-se Para a vida se liberte Pegue o que tiver errado e acerte Para a vida se liberte Liberte-se Para a vida se liberte Vivo em um país na América do Sul e faço parte de um povo alegre, de coração nobre De um povo cordial e feliz que o receberá verdadeiramente de braços abertos Um povo que vive em uma terra fértil, de clima ameno, onde o sol brilha durante 12 meses Onde suas praias de areias brancas são banhadas pelas águas azuis do oceano atlântico Enfim, viva em um país em eterna primavera Sou da terra do café, algodão, cacau, borracha e pedras preciosas Sou da terra da Vitória Régia, Pororoca, Iguaçu, Copacabana e Brasília Sou da terra do Uirapuru, Tucano, Arara e Sabiá Sou da terra de Santos Dumont, Osvaldo Cruz, Jorge Amado, Cesar Lattes, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Dica Valcante e Portinari Sou da terra de Carlos Gomes, Vila Lobos, Sérgio Mendes, Carmen Miranda, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Roberto Carlos e Elis Regina Sou da terra de Pelé Sou da terra de ninguém, bom de quem tem, manda em quem não tem O país é rico, só divide mal, suba riqueza Muitos com pouco, poucos com muito e tratam com frieza Quem é de origem favelada, vida abalada, dura caminhada Nosso país com dimensões continentais Quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais, deixa tudo desigual Gente analfabeta no cenário atual, não pode ser normal ver Muita adolescente sendo mãe fora de hora, marca sua vida com um pai que vai embora É comum do lado de cá, a escola abandonada por quem tem que trabalhar desiguala A minoria rica não se abala, vive trancada, escondida no condomínio Assistindo da área VIP o extermínio de um povo que luta sem as armas adequadas Várias vidas foram dezimadas, histórias apagadas Relações de conflito foram geradas, quem é preto como eu Fica indignado quando vê o boy tomando espaço que é seu Quem não se indigna não, vai fugir da sina C, dá submetido a lógica assassino Transformação quando eu visto meu manto Roda do combate, então me julgue seu pranto Vivo que canto, meu orgulho talvez cause espanto Balanço e levanto, por isso eu tô de pé Certo e direto pra quebrar o encanto Em cada canto, depende da sua fé É nós que dá pra mudar por enquanto, só não adianto O tempo não para, tem gente que apanha e não toma vergonha na cara Ficaram parados no tempo, enfadecidos dividiram o movimento Veja só o rap, virou o partido da cara feia Tô mais preocupado em cuidar da vida alheia Com grandes bonés, pequenas ideias Falso reinado, coroa de rei, castelo de areia Descurso envelheceu, até a favela no meio da miséria cresceu Tem videogame de última geração, tênis bom Na velocidade que tá no momento Não dá pra manipular com esse tipo de pensamento Que vem de dentro, da favela ao centro Existe um lamento embutido no sentimento Que não deixa calar, a voz que tá no ar A chama combativa não pode se apagar Há muita coisa sem mudada Não quero fazer parte do bonde dos que só falam e não fazem nada Sem se mover, cada um no seu lugar Perderam uma capacidade de se indignar Só tem força quando é nós contra nós Na frente do opressor, baixa a cabeça e perde a voz O mesmo opressor é aquele que faz as leis Desfavorece nós pra não chegar a nossa vez Sem timidez, não me canso enquanto não tiver avanço Com poucos aliados, pois o nosso povo é manso Só vira bicho quando o assunto é futebol Nudez do carnaval, latinha de escola É tipo cirurgia sem anestesia Bebendo do veneno entorpecente todo dia Seguindo uma cartilha que aprisiona a mente Parece que essa gente tá doente Transformação quando eu visto meu manto Roda do combate tão lixo que seu pranto Vivo que canto Meu orgulho talvez cause espanto Balance levanto, por isso eu tô de pé É tudo ir direto pra quebrar o encanto Em cada canto depende da sua fé É nós que dá pra mudar por enquanto Só não adianto Middle passage, mix and split the massive I write the wrong when I write, I'm never passive I'm strong to my people in the black diaspora Disrespect is still we're going after So I'll be like Zumbi We try to live for all the people, yes And be positive Connecting on this record Gave hope within the records Get the land back, people back Most of all the money back Chuck D, an MV Bill Power to my people in the city of God But here in Brazil So we fight the power, be the power Power to the people, yes And real hereby Transformação quando eu visto meu manto Roda do combate então enxugue seu pranto Vivo que canto Meu orgulho talvez cause espanto Balance levanto, por isso eu tô de pé É tudo ir direto pra quebrar o encanto Em cada canto depende da sua fé É nós que dá pra mudar por enquanto Todosyou mitendo Igrejo que canto Em 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 chuculpa Em 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 me bill, chuck d, hob defensinomy For my man, my brother For my brothers and sisters In Brazil, Bahia, Rio, Sao Paulo All the area of Brazil Since we are with u Your 85 million strong Don't you ever forget We are with u We are your brothers and sisters Why box the ha mommy Come on, box the house why box the house Rock the house Come on, rock the house Come on, rock the house Eu só quero saber o que você tá esperando Com esse teu papo furado quase me enrolando Consegue quase sempre o que quer Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé Não queria ser sem querer desmerecer Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver o que é que você vai querer? Agora com você sou eu as mamadas Confesso que me molho com a sua chegada Eu sei Mas também quero ser valorizada Quem sabe ser amada, tratada como donzela Sem ter que dividir você com a rata velha Eu sou mais eu que ela Eu também prefiro, te quero, te admiro A você me refiro Quando eu digo que tô carente é só você que me entende Acaba com meu drama Se deita na cama comigo Contigo só se for eu mais ninguém Não quero ser galinha no cardápio desse teu harem Quem muito quer nada tem Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra Não quer dizer que você pode meter uma marra Quando é que vai parar com a farra? Dentro do possível ao meu alcance Só quero ter a chance de te levar pra outro lugar e dar o manse Também não é assim meter a mão e ir levando O primeiro quero saber quem você anda pegando A sua confiança excessiva Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva Fica com a preta, branca, loura Só me procura quando todas te dispensam E você vai à loucura Cachorro sem dono Eu confio no meu taco É bom, mas não é isso É que você sabe meu quanto fraco Quando fala, quando me toca, quando liga Penso no seu corpo, dá um frio na barriga Saudade dos abraços que você me dá Deixa eu te abraçar Não chega perto que eu não aguento falar Você vai ter que me ouvir Que eu sei que na manhã seguinte você vai sumir É sempre assim E não vou não Tô afim de te levar pra suíte de patrão Pra, sei lá, reconciliação Não sei não Eu vou ser 12 horas de prazer No motel, tipo luba de mel Só lazer Você vai ter que me convencer Gastar saliva Vou ouvir na moral Sem ser agressiva Porém, veja bem o que você vai falar Se o papo não for reto A gente vai se estressar Sem estresse Nega, que eu sei que tu gosta Quando eu passo meu cavanhaque nas suas costas Se você quiser, a gente faz uma aposta É só você deixar eu falar perto do meu ouvido Ai, eu duvido que você não entra no carro comigo Tira lingerie e me chama de seu marido Que lindo Ninguém se regula Depois que esvazia a garrafa de amarula Te levo à loucura Agarra o teu cabelo com força e com ternura Não ligue para aquela que eu peguei na rua Se é pra você a toda hora Que a minha saudade tá sempre dura Relacionamento moderno A gente se dá bem Sem dever, satisfação, mas ninguém Igual a gente não tem O bagulho fica doido A temperatura passa de cem No vai e vem Vai e vem nada Que se é cachorrada sua Que conversinha é essa de outra que tu pega na rua É que eu tava pensando Fica quieto que você tá gaguejando Não quero mais ouvir sua voz Esqueça essa ideia de ficarmos a sói Não faz assim Como não? Calma Só se eu fosse louca Te dou condição Você me fala de outra Fico com água na boca Mas não posso me render A você que não se cuida E não faz por merecer Peraí Se for falar daquela despencada Cala a boca Vai embora Que eu não quero mais ouvir Olha só A nossa noite acaba por aqui Se deixar vou te agredir Insiste vai ser pior Não acreditou Achou que tava tudo no seu nome Escorregou e se arrasou Não quero te ver aqui A fila já andou Você caiu e não notou Melhor sair E aí? Não quero você invadindo a minha vida Não Na minha casa pra você só tem saída Só Iludida Achei que tu tinha mudado Tem coisas que não mudam Tu continua safado Pra mim você é coisa do passado Homem igual você tem Mas é que ser corneado Já tem outro negão engatilhado Safado Sem briga Não me trate como se fosse inimiga Vai embora e depois você me liga Só não demora que já tem outra na fila Sem briga Safado Sem briga Safado Sem briga Safado Sem briga Safado Sem brigar Safado Sem briga 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 Se ele não te levar Você pode me ligar O que eu tenho pra te oferecer É muito maior Num momento de solidão Você pode ter a visão Do amor bandido Você é linda Mas não combina com esse cara Ele desvaloriza A sua beleza rara Não te merece Só te aborrece Acompanha sua rotina E tô ligado no que acontece Deixe ele perdido Que é sem futuro Diferente de nós Que é sincero e puro Tu vê que eu te procuro Te quero do meu lado Esquece esse maluco Que não serve pra seu namorado Vacila um que te deixa só Entra no meu mundo Que você se sentirá melhor Pega no meu braço E deixa que eu te dou um amasso O que ele não fizer Me peça que com prazer eu faço Preparado pra te levar pra longe Onde o prazer e a liberdade Se esconde Vem no ponte E vamos viajar Entra aqui na minha nave Que hoje eu vou te sequestrar Se ele não te levar Você pode me ligar O que eu tenho pra te oferecer É muito maior É muito maior No momento de solidão Você pode ter a visão Do amor bandido Em você eu enxergo beleza Diferente do botário Que te causa tristeza Eu quero me enrolar no seu cabelo Abraçar seu corpo inteiro Entrando como se fosse o primeiro Compartilhar contigo as coisas Que eu preparei Pra te deixar bem à vontade Do jeito que sei Com a madura e música pra relaxar Tô com Bob Marley Que eu sei que você vai gostar É assim quando estamos a sós Brincadeiras e carícias Embaixo dos lençóis Soltando a voz Falo no seu ouvido Que tô muito envolvido Com o nosso amor bandido Gosto quando você fica deitada Viajando na balada Na pressão da minha pegada Se joga no meu peito Vou mudar uma fugida Aqui comigo tá tranquilo Você tá bem protegido Se ele não te levar Você pode me ligar O que eu tenho pra te oferecer É muito maior No momento de solidão Você pode ter a visão Com o amor bandido Se ele não te levar Se ele não te levar Uma história bem bonita A minha junto com você No momento de solidão Tem emoção Tem coração Tem a visão Amor bandido E com o amor bandido E com o amor bandido E com o amor bandido Tem a visão Se você não tá ligada, eu digo pra você Também sou chapa preta, Camila, CDD Atitude de mulher pra ganhar minha condição Fortalece minha alma e faz vencer o vazio Não, não, vai ficar sem atenção São, são, perdido no salão Não, não, rebolando até o chão, chão Dá licença que eu tô chegando na cena Vim pegar o que é meu, a preta não é pequena Eu me chamo Camila, então respeita meu nome Continuo na trilha, saio da mira dos homens Quem quer pode vir no meu bonde Viaja na minha ideia que a cabeça vai mais longe É a trilha sonora de quem procura vitória Aperta o cinto e vambora, o carro parte agora Eu tô no clima E se você também tá, jogue a mão pra cima Feminina Se envolve no bagulho, você vai gostar No meu estilo eu não conheço ninguém Não disse que não tem, só não reconheço ninguém Veja meu som na pista É a preta invadindo, sem nome na lista Camila Também da CDD, irmã do MV Aprendi a viver pra chegar à luz Se tem um nome a citar, Jesus A quem expus, meu sentimento verdadeiro Natural do Rio de Janeiro, as damas primeiro Mulherada invadindo no país inteiro No rap de saia, vem o bota na cara A onda passa, os mano vão e Camila não para Se você não tá ligada, eu digo pra você Também sou chapa preta, Camila, CDD Atitude de mulher pra ganhar minha condição Fortalece minha alma e faz vencer o vazio Lão, vão, vai ficar sem atenção São, são, perdido no salão Lão, vão, rebolar na terra o chão Sem dar muita atenção, aquela que não curte Joga a conversa fora na página do Orkut Mina que se rebaixa, merece levar chute A quem acha que mulher não tem valor, eu deixo Não importa o que isso custe Mulherada nova não se assuste Mina preta no jogo, trago lenha e fogo Quero que me trate com flor e não a base de soco Não aceito apanhar, gosto de revidar Eu sou o vírus que se propaga pelo ar Sou Camila Deixa o volume bem alto pra eu me expressar Lão, batidão O som que vem da aparelhagem faz tremer o chão Surpreendi quem achou que eu não vinha A chapa preta de batom e de calcinha Vai na linha e não se meta com a neguinha Que a pista tá salgada, mas a condição é minha Se você não tá ligada, eu digo pra você Também sou chapa preta, Camila, CDD Atitude de mulher pra ganhar minha condição Fortalece minha alma e faz vencer o vazio Lão, vão, vai ficar sem atenção São, são, perdido no salão Lão, vão, rebolando até o chão Se você não tá ligada, eu digo pra você Também sou chapa preta, Camila, CDD Atitude de mulher pra ganhar minha condição Fortalece minha alma e faz vencer o vazio Lão, vão, vai ficar sem atenção São, são, perdido no salão Lão, vão, rebolando até o chão Tchau, 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 tchau Eu vim aqui só pra dizer Que eu continuo no jogo Colocando mais fogo Eu tô na pista de novo Independente do espaço que meu som tem Com honestidade vai chegar até alguém Quem tem sempre um por perto Torcendo para que o bagulho não dê certo Eu me liberto Na continuação eu me divirto Com os derrotados sem talento Em conflito com minhas aparições Na TV desqualificando Minhas ações vai saber do porquê Não me interessa Só não pode ficar empacado na minha frente Porque a gente aqui tem pressa Assinar uma agenda de fã Mesmo que minha música não toque na Jovem Pan Sou louco mas tenho uma mente sã Dividindo palcos e vogais como a minha irmã Sou eu É nóis que faz o clube agitar Sacudindo o recinto sem ter que pagar jabá Fazendo o som chegar de verdade Mantendo uma fidelidade em cada cidade Que baixa na internet Comprar CD na loja Não massimila tudo que a rádio sempre toca Eu vou por fora Dos canais que se intitulam musicais E só dão espaço para clipes internacionais Hoje tanto faz Criei o meu caminho cada dia na estrada Eu vejo que não tô sozinho Ajudou a acertar a vida de um vagabundo que andava em desalinho Foi sinistro mas eu resisti Graças a Deus a vocês eu estou aqui Só na metade de uma longa caminhada Mas sabendo agradecer a cada glória alcançada Eu sou do tipo que balança Mas não cai Que passa sufoco na pista Mas não trai Tô no caminho que recha Minha vida protege a minha torcida Que no dia ao dia tá junto comigo na corrida Rimando balso do cavaco Quem rima fraca a gente sabe que fica no vácuo Bagulho é sério Ser verdadeiro comigo é meu critério Não tem mistério Fortaleceu nossa corrente Que amplifica o som e deixa o verso potente Assimilo o que é bom e armazena na mente Se eu tivesse o dinheiro do Jay-Z Mudaria várias coisas que acontecem por aqui A gente ia tomar tudo no talento Mostrar pra todo mundo o som que vem de dentro Mas não é o dinheiro que manda Todo mundo baba ovo de determinada banda Que gravadora lança Que toca até que cansa Um ano depois Ninguém mais traz na lembrança Sucesso fabricado Quando deixa de pagar Fica complicado Vira afinado É por isso que eu tô no caminho do bem Mas aqui não tem comédia Pode olhar não tem É sem dublê Sou criada CDD De onde veio Tem que ter contexto pra sobreviver Música 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 Corrente que não quebra Não enverga e não arrega Fico ligada quando entram na minha frente Tamo tomando espaço que é nosso Sai da minha frente Não me embarrera Fique na sua e não se meta com a gente Na rota do objetivo então Vejo o descontrolado perder a razão Mal vem de papo furado Que seu caô tá manjado Eu sou Camilito Respeita a rima do meu irmão É do nosso jeito A chapa é preta Transformado em gueto Com o poder de uma caneta Papo reto Nem sempre lógico Inimigo Rir pra testão psicológico Se liga rapá Olho gordo não consegue enxergar Desunido tamo fudido Ninguém vai prosperar Vejo falsidade aliada ao egoísmo Fugitivo do coletivo no individualismo Só Não me sinto só Tô no coletivo Militante ativo Mantendo o sonho bem vivo Vivo minha cabeça Sigo minha conduta Sem me teleguiar por nenhum Filha da puta Dizer que me odeia é fácil Diga quem tu ama Despedida do Bush Ou a vitória do Obama Quer ver a molecada se vestindo bacana Só quando tão de fuzil Na trincheira de posama O crime tirou da lama Deixou a família em coma O jogo que tem tráfico envolvido Não tem soma Então toma Sente o drama Vai brincando de andar Todo enfeitado Igual palhaço americano Viajando na balada Até tomar um baque Batei de frente com menoca Alma cheia de crack A fala tem sotaque Nem sempre que se tem Pra oferecer a chiclete Bala bombom Refri chocolate O bagulho é doidão Nego aborta missão Depois que maldito dinheiro Vem na mão Faz quem é de irmão Muda de opinião Querer ser malandro É coisa de bundão Eu tô aqui vivendo a vida real Real vida Comigo mesmo sendo leal Inativa Pisando na cabeça do traíra Desorientado Que se perde na própria mentira Corrente Que não quebra Não envergue Não arrega Fico ligada Quando entram Na minha frente Tamo tomando Espaço que é nosso Cada minha frente Não me barreira Fique na sua E não se meta com a gente Na rota do outro Objetivo então Vejo o descontrolado Perder a razão Mal vende papo Furado Se seu caô Tá manjado Eu sou caminho E tu respeita A rima do meu irmão O cara pálida Tem medo de nós Nojo de nós E treme com a potência Da voz E não impede o crescimento Nascido na favela Cria dela Vivo nela Por isso não falta sentimento Aqui aprendi Não carregar embrulho Tô ligeiro E não durmo No seu barulho Quem não tem valor Tem preço Não tenho tudo O que desejo Mas o que já vem Eu agradeço As vezes sem verba Mas sempre com verbo Tentando entender O mundo moderno Que deixa famílias Vivendo no inferno Plantando a semente Do bódio interno Não será eterno Enquanto houver indignação Sei que a luta não é em vão Lágrima, sangue e suor Ação Sem pretensão Mas ligado no compromisso Sei que o plano é pra foder os pretos E se orgulham disso De um povo omisso Domesticado Anestesiado Calado, parado Mal informado Sendo entubado Pelo que vê na TV O risse é a marca De um povo que não lê Já é Sem meu valor Disseminado Eu venho por onde meu trabalho for Tem a tempestade Depois a bonança Envolvido com uma causa Segundo com confiança Convicção Fechadão com quem vem do sofrimento Sei a qual time pertenço Não me falta argumento Do seu desabafo Só veio bafo Não abalou Nem embranquece Minha identidade aço Corrente Que não quebra Não envergue Não arrega Fico ligada Quando entram na minha frente Tamo tomando Chope que é nosso Cada minha frente Não me barreira Fique na sua E não se meta com a gente Na rota do objetivo Então Vejo o descontrolado Perder a razão Mal vende papo Curado Se seu caô Tá manjado Eu sou carino E tu respeita A rima do meu irmão paramilitação Vejo o descontrolado Para pessoas que não sejam Tchau Lid a cartaz Diva o descontrolado E conta Tem que ser guerreiro, estilo guerrilheiro Todo sofredor, lutador que é brasileiro Tem que ser ligeiro, forte, puro e verdadeiro A tropa só adota quem se arrisca por inteiro Tem que ser bom pra encarar Guerrilheiro não aceita deixar humilhar Profissão de risco, mantendo a conduta Acorda cedo, vence o medo e não foge da luta Tem que ser maluco pra sobreviver Com o resto que o resto do mundo deixou pra você Tem que superar o estado crítico Sua condição é só um jogo político De um programa que te oprime Não dá oportunidade e empurra pro crime Sem distinguir, leva até criança Formando mais criminoso e menos liderança É nós que tá do jeito que tá É prejuízo do lado de cá Quem fica de pé tá na linha de frente Não pode parar nem tá Vamos lá, pra recuperar o que foi roubado Orgulho de ser negão Guerreiro do quinto que sabe seu lado Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom Contestando a sinfonia que tá fora do tom Não pode ser combate à pobreza O combate tem que ser contra a concentração de riqueza Contra o enriquecimento ilícito Ganância humana em estado explícito Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom Contestando a sinfonia que tá fora do tom Ei guerreiro, levante sua bandeira Cuidado com a rasteira que joga na geladeira Na sua trincheira defenda sua moral Incomodando com a presença como fez o Simonal e tal Anos 70, o sonho acabou Tamo no século 21 e pouca coisa mudou As mãos que determinam as leis Lavam a responsa na de quem tem 16 As aparências enganam, tem vários que só reclamam Autoridades desandam, tem os jovens que clamam Nos dizem que amam, porém não me esqueça Que segurança pra eles é com fuzil na cabeça De gente humilde que só quer viver Atiram primeiro, depois conferem pra ver se alguém vai morrer Mandam ver, ainda que seja inocente Pele escura, pouca grana, não é vista como gente, não Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom Contestando a sinfonia que tá fora do tom Tem que ser guerreiro, estilo marombeiro Pra tá dentro da disputa e chegarem primeiro Sempre guerrilheiro, pra não sentirem pena A luz apaga, a porta fecha e nós não sai de cena A luz apaga, a porta fecha e amanhã 避ai e sequência A luz apaga, a porta fecha e amanhã Cosme bater answer Se cinq Eu só quero saber o que você tá esperando Com esse teu papo furado quase me enrolando Consegue quase sempre que quer Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé Tu é minha mulher Não queria ser, sem querer desmerecer Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver O quê? O que é que você vai querer? De quê? Agora é com você sou eu ou as mamadas Confesso que me molho com a sua chegada Eu sei Mas também quero ser valorizada Quem sabe ser amada, tratada como donzela Sem ter que dividir você com a rata velha Eu sou mais eu que ela Eu também prefiro, te quero e te admiro A você me refiro quando eu digo que eu tô carente É só você que me entende Acaba com meu drama, se deita na cama, comigo Contigo só se for eu mais ninguém Não quero ser galinha no cardápio desse teu harem Quem muito quer nada tem Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra Não quer dizer que você pode meter uma marra Quando é que vai parar com a farra? Sim, dentro do possível Ao meu alcance Só quero ter a chance De te levar pra outro lugar e dar um lance Também não é assim Meter a mão e ir levando Não Primeiro quero saber quem você anda pegando Que? A sua confiança excessiva Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva Fica com a preta, branca, loura Só me procura quando todas te dispensam E você vai à loucura Cachorro sem dono Eu confio no meu taco É bom, mas não é isso É que você sabe meu ponto fraco Quando fala, quando me toca, quando liga Penso no seu corpo, dá um frio na barriga Saudade dos abraços que você me dá Deixa eu te abraçar Não chega perto que eu não aguento falar Você vai ter que me ouvir Que eu sei que na manhã seguinte você vai sumir É sempre assim Ih, não vou não Tô afim de te levar pra suíte de patrão Pra, sei lá, reconciliação Não, não sei não Eu vou ser doze horas de prazer no motel Tipo luba de mel Só lazer Você vai ter que me convencer Gastar saliva Vou ouvir na moral Sem ser agressiva Porém, veja bem o que você vai falar Se o papo não for reto A gente vai se estressar Sem estresse Negra Que eu sei que tu gosta Quando eu passo o meu cavanhaque Nas suas costas Se você quiser A gente faz uma aposta É só você deixar Eu falo aberto Do meu ouvido Ai, eu duvido Que você não entra no carro comigo Tira a lingerie E me chama de seu marido Que lindo Ninguém se regula Depois que esvazia A garrafa de amarula Te leva uma loucura Agarra o seu cabelo Com força e com ternura Não ligue para aquela Que eu peguei na rua O quê? Se é pra você A toda hora Que a minha saudade Tá sempre dura Relacionamento moderno A gente se dá bem Sem dever Satisfação Mas ninguém Igual a gente não tem O bagulho fica doido A temperatura passa de cem No vai e vem Vai e vem Nada Que se é cachorrada sua Que conversinha é essa de outra Que tu pega na rua É que eu tava pensando Fica quieto que você tá gaguejando Não quero mais ouvir sua voz Não Esqueça essa ideia de ficarmos a sós Não faz assim Como não? Calma Só se eu fosse louca Te dou condição Você me fala de outra Fico com água na boca Mas não posso me render A você que não se cuida E não faz por merecer Peraí Se for falar daquela Despencada Cala a boca Vai embora Que eu não quero mais ouvir Olha só A nossa noite acaba por aqui Se deixar vou te agredir Insistir vai ser pior Não acreditou Achou que tava tudo no seu nome Escorregou e se arrasou Não quero te ver aqui A fila já andou Você caiu e não notou Melhor sair E aí? Não quero você invadir Na minha vida Não Na minha casa pra você Só tem saída Só Iludida Achei que tu tinha mudado Tem coisas que não mudam Tu continua safado Pra mim você é coisa do passado Homem igual você tem Mas é que ser corneado Já tem outro negão engatilhado Safado Sem briga Não me trate como se fosse inimiga Vai embora E depois você me liga Só não demora Que já tem outra na fila Sem briga Safado 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 Sem briga Sem briga Safado Obrigado.